Com recursos do Auxílio Emergencial da Lei Aldir Blanc, o Instituto Afro-Sul do Modé está promovendo o curso Introdução à Metodologia de Dança Afro-Gaúcha, baseado na experiência de quase 50 anos de uma das grandes pesquisadoras e divulgadoras desta tradição, a mestra Iara Deodoro. As aulas serão virtuais e gratuitas e o curso está dividido em uma parte teórica e outra prática, além de disponibilizar material didático. Ele surge de uma iniciativa das minhas alunas, onde elas pegaram toda a minha trajetória de dança, que lá se vai 47 anos, e sistematizaram isso tudo num curso. Então, se cria essa metodologia teórica e prática de dança afro-gaúcha. A gente escurece um pouco essa ideia de que no Sul não tem negro, não, tem negro e tem cultura negra. Ele inicia com essa parte teórica, são três meninas, três alunas, elas apresentam essa parte teórica e linkando com momentos muito pertinentes da nossa história mundialmente, não só dentro do Rio Grande do Sul. E depois, no outro dia, trazerem a parte prática. Então, aí sim, coloca o corpo em movimento, porque ninguém é de ferro. Cinco, seis, sete, oito, desloca. Um, dois, três, quatro. Inclusive, nesse momento, entra a percussão, porque a música, o tambor também é coisa extremamente importante para essa conexão de corpo, de música. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Obrigado.